Olá, meu nome é Silvia, eu tenho 46 anos, sou uma artista brasileira autodidata. O meu encontro com a arte ocorreu no verão de 2018, ou a arte me encontrou no verão de 2018. Certamente esse encontro mudou a minha trajetória e me proporcionou uma descoberta fantástica de um mundo maravilhoso. E eu estou muito feliz. Esse é o meu ateliê, que eu faço questão que vocês conheçam, que é onde eu passo parte do meu tempo, estudando, desenhando, criando, e certamente é um dos meus lugares favoritos. E eu fico muito feliz que vocês agora estão aqui. E eu fico muito feliz.